Vamos cantar! Nada vai me separar Porque? Seu tempo que me ataca Cheia a mão na tua canela Eeeh, 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 eeeh Cantando vem nas mãos Seu furo, não te quero, tem Eu quero, não te quero Seu furo, não te quero Segura é vosso É o divino Segura é vosso Na sorte profunda